Amigos orquidófilos, você que está chegando agora e não acompanhou a primeira parte do vídeo, onde é o especial da catleia mossi, onde eu conto a história de como ela veio parar aqui no meu orquidário, clica aqui acima da minha cabeça, você vai ser levado para o primeiro vídeo. E neste vídeo aqui eu vou falar sobre dicas de cultivo dela e de muitas outras catleias, então não saia daí. Vai se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, deixa o seu like e acompanha o vídeo até o final. Bora para o vídeo! Muito bem, mas vamos mudar um pouco o astral desse vídeo, porque eu quero que esse momento seja de alegria, né? E através da planta adquirida com a nossa amiga Lourdes, eu posso falar para vocês hoje, com muito prazer, do cultivo da catleia mossi, né? Muitas pessoas acham inclusive que ela é uma planta colombiana, mas não, ela é uma planta que vegeta num berço de muitas outras catleias. Ela vegeta lá na Venezuela, assim como a catleia persivaliana e também a catleia ludimaniana, ela é uma planta da Venezuela. O que sempre nos sugere que essas plantas, normalmente encontradas nos seus habitats, com grande teor de umidade e muita iluminação. Então é assim que você também deve reproduzir o cultivo dentro da sua casa, tá? Quero mostrar para vocês que inclusive, do jeito que eu peguei essa planta com ela, no ano passado, eu não troquei o seu substrato, tá? O substrato que ela utilizava aqui é o mesmo, tá? De que eu adquiri. Ela veio com essas duas frentes novas, você pode ver que ela está saindo fora do vaso, eu vou esperar acabar a floração dela, né? Para que eu possa estar fazendo o replante dessa planta aqui. Mas, como você pode ver, um substrato que aqui contém esfagno, pinos, carvão e também no fundo, aqui desse vaso, de todos os vasos dela, e assim como o meu também, e de todo o orquidófalo que sabe que plantas como ludimaniana, persivaliana, assim como a moça, precisa de umidade, deve ter, tá? Então, sempre que você for fazer um plantio dessas catleias que vêm da Venezuela, você só pode, de repente, abrir mão disso se você é de uma região do país onde tem um grau de umidade muito alta, tá? Então, se você é de uma região do nosso país onde o seu ambiente tem, já possui essa umidade alta, isso não vai ser necessário, tá? Eu tenho muitas persivalianas vegetando sobre o tronquinho, né? Eu rego praticamente todos os dias, numa época agora, de primavera a verão, praticamente regas diárias, tá? Então, são plantas que necessitam que o ambiente seja mais úmido e água. Se você tiver um substrato como esses que eu falei, né, do tronquinho, tem que molhar todo dia, você não pode abrir mão disso, tá? Uma outra coisa que você também, você que mora lá já numa região mais seca, pra possuir essas plantas como ludimaniana, persivaliana e catleia mossa, se preocupe sempre em utilizar vaso plástico, que já retém um pouco mais a umidade também. Isso vai favorecer muito o seu cultivo, tá? As adubações, normal, pra tudo aquilo que você faz, pra suas catleias, pra ela não é diferente, tá? A iluminação, sim. Iluminação pra essas plantas que vêm da Venezuela, aliás, é muito importante falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala de catleia, a gente tem o mau hábito, vou falar a gente, não, vou falar de mim, né? Às vezes eu já cheguei a falar, sempre luz, sempre luz, e é um mau hábito isso, porque existem catleias que não têm uma necessidade tão grande de luz. Começa dos híbridos, né? E falando sobre as espécies, nós temos aqui, ó, catleia chileriana, tá vendo? Você pode ver até pela tonalidade da coloração das suas folhas, tá vendo? Que é um verde mais escuro, né? Que ela é uma planta que já vegeta em uma iluminação mais reservada. Aqui no meu espaço, eu já mostrei em outros vídeos pra vocês que têm acompanhado os últimos vídeos aí, ela vegetando aqui bem do lado da minha varanda aqui, onde eu mantenho também um grau de umidade bem alta, tá? Relativamente alta. Essa planta aqui, ela tem terra aqui na... Eu mostro o plantio, inclusive, tá? Então é mais pra que vocês tenham essa noção, né? De que nem tudo que a gente fala sobre luz, né, serve pra tudo, né? É o caso, por exemplo, dessa planta aqui, de algumas dendóbrions, né? Então a dendóbrio itigiano, por exemplo, não gosta de muita luz. Dendóbrio amitistoglossum é menos iluminação, né? Então o dendóbrio a gente sempre pensa, né? Vamos colocar lá em cima, lá. Então, inclusive, eu conversava com o amigo Paulo, né? Logo quando eu comecei a querer cultivar chileriana, né? E ele falou que ele comprou uma revista uma vez, que dizia que o sucesso encontrado com a cateleia chileriana tem que ser no alto do seu orquidário e tal. E ele tinha lá umas chilerianas que ficavam num posicionamento mais baixo do seu orquidário. Ele colocou em cima, ele acabou com a coleção que ele tinha lá, tá? Fritou todas elas. Então, no mesmo embalo dessas cateleias não dá pra você cultivar chileriana. Então fique sempre ligado com isso, tá? Procure sempre ter a sua planta identificada, tá bom? Pra você poder fazer essas avaliações, né? Tem uma planta que tá abrindo aqui, que também é uma mosse. Uma mosse... Essa daqui é um cruzamento que eu comprei da WZ. É mosse semialba, é um cruzamento, semialba São Luís com Bela Vista. Tá abrindo ainda, queria muito que ela tivesse aberta, tá? Mas você pode me acompanhar nas redes sociais. Eu vou estar postando foto dela totalmente aberta, quando ela se abrir, tá bom? E o cultivo delas, dessas duas plantas, uma é do lado da outra. Já mostrei o meu espaço, vocês que acompanham aqui meu orquidário sabem. Ela fica nesse espaço mais iluminado e no ponto mais alto. Percivaliana, a mosse e também as ludimanianas, tá? As ludimanianas já é uma incógnita, porque elas vegetam também... Na própria Venezuela, elas vegetam numa região mais litorânea e também numa região mais montanhosa. Normalmente, essas das regiões montanhosas tendem a ser mais... Tendem a necessitar de mais umidade. Sendo essa litorânea um pouquinho mais seca, apesar de estar mais próxima ao mar, é lá em cima das montanhas que a umidade é altíssima e existe algumas diferenciações de cultivo. Só que isso, na verdade, pra nós, não é assim tão interessante, porque essas plantas são reproduzidas hoje em orquidários, já são adaptadas a telas de sombreamento e tal. Então, uma tela de sombreamento 50%, um pouquinho mais abaixo do que você cultivaria essas mesmas primas, que vêm da mesma região, você pode, então, colocar essas primas mosse e percivaliana no alto e você pode colocar a ludimaniana um pouquinho mais abaixo. Você vai ter resultado, tá? Na Colômbia, não faça confusão, então, essa planta é da Venezuela, não é da Colômbia. Na Colômbia, existe a famosa triane, também por lá a catleia mendeli, que também é uma linda catleia, também da região colombiana. O que mais da Colômbia em catleia? Catleia schweder, que, inclusive, durante muito tempo foi confundida com triane, sendo depois entendido que se tratava de uma espécie diferente da triane, porque possuía um perfume realmente totalmente diferente das catleias da triane, que muitas não produzem perfume nenhum ou quase nada, e já a catleia schweder, ela é perfumada. Então, a schweder, na verdade, ela se envolve numa discussão orquidófila muito grande, onde acham que foi um cruzamento, foi um híbrido, foi esse, foi aquele. Bom, o que vale é que ela é distinta e classificada como uma espécie da Colômbia, tá bom? E o cultivo dessas plantas todas, essa triane, a mendeli, também a schweder, é também nesse grau de iluminação que essas plantas aqui possuem, tá? 50% é o local mais alto do seu orquidário. Pode ser ali no meio do seu orquidário, tá bom? Precisa ser tudo lá em cima, no alto, não há, assim, essa necessidade. Se você tiver 50% um local iluminado, que tem aí umas 4 horas de sol passando por cima da sua tela de assombreamento, o resultado vai ser esse, tá? Então, você percebe que a coloração é legal, isso se deve às adubações, aos cuidados de regas e tal, mas eu quero deixar muito claro que essas florações que você está vendo estão ligadas ao que eu estou dizendo, iluminação, tá? Floração em orquídea sempre vai ser luz do sol, tá bom? Então, quando nós falamos dos adubos, é para que a coloração venha perfeita, para que a planta consiga entregar o máximo, o seu máximo, o seu máximo de potencial na sua floração. O resultado, por exemplo, é esse, você ter uma planta que possa carregar uma quantidade de flores, que você está vendo, que seja grande sem prejudicar a saúde da planta. Então, a importância das adubações, ela tem essa ligação com as nossas orquídeas. As adubações, elas servem para te dar saúde para a planta, para que ela possa florescer bem, né? Tendo sustentabilidade na floração, porque ela dispõe de muita energia para atingir essa floração. Então, a planta, para poder emitir todas essas hastes, ela está dispondo de energia. Se a planta está saudável, isso vai de boa, tá? Você vai poder curtir essa floração de 15 a 20 dias. E é perfumada, tá bom? A Catlea mossi, muito perfumada. Uma planta que eu super recomendo que você passe a adquirir, tá? E assim também como a nossa rainha aqui, né? Do Nordeste Brasileiro, a Catlea labiata, que também tem como cultivo gostar de calor e muita iluminação. Então, essas plantas todas que você me viu falar aqui, lá no alto, chileiriana já tem que ter um cuidado. Híbridos de Catlea também deve-se ter um cuidado, porque pode levar, por exemplo, imagine um híbrido que leve uma Catlea mossi com uma chileiriana, né? Então, você tem a mistura das genéticas destas plantas, onde uma gosta de mais luz, a outra gosta de menos iluminação. Então, você tem que entregar ali um meio para ela, entre 60% e 70% de iluminação, para você ter resultados bons de floração, sem prejudicar o seu sistema vegetativo, tá bom? Então, cultive em tronquinhos. Você, de uma região mais seca, pode cultivar, como eu aqui, num vaso, sempre mantendo o esfagno no fundo, mas evitando o contato com as raízes, tá? Deixando essa planta, na verdade, só realmente ter essa relação de umidade que vai favorecer ela, mas evitando envolver todas as raízes com muito esfagno. Não é esse o... A proposta de cultivo dessa planta não é essa, tá? Então, ela pode sim ser, inclusive, colocada num tronco, mesmo numa região mais seca, desde que você tenha um vaso, você quer colocar num cachepô, no baixo do vaso você coloca, faz uma caminha de esfagno, para quando você molhar, aquela umidade ficar mais tempo ali, e a planta poder se beneficiar desta umidade, tá certo? Também falar para vocês, para encerrar o vídeo, deixa eu mostrar para vocês aqui, acabou florescendo aqui recentemente em casa também, recentemente, que eu digo ontem, ela abriu, terminou de abrir, essa maravilhosa Catlea Nobilia Mali, que está abrindo pela primeira vez aqui em casa comigo, sua primeira floração, ela era um single, tá vendo? Um single que eu paguei R$ 12,99, tá bom? Então, às vezes, a gente é bem surpreendido, né? Não é sempre que a gente compra um single, que sai uma planta bonita como essa, às vezes vem uma giraia no meio aí, mas é muito bom que você possa comprar, porque uma planta dessa daqui, se você for comprar na mão de um produtor aí, de valquiriana, de nobilia, nobilia, você não paga menos do que R$ 150,00 uma planta dessa. Então, eu paguei R$ 12,99, esperei dois anos, é, três anos, né? Esse é o terceiro ano que ela está comigo aqui, agora me presenteou com essa linda floração, então, eu queria partilhar isso com você também, e deixar o recado para você, de que fique ligado no meu canal, porque eu vou falar para vocês, desta linda e maravilhosa, desse lindo e maravilhoso gênero de orquídea, encíclia. Estou fazendo um especial sobre encíclia, um gênero que eu amo, que eu adoro, e logo eu vou falar detalhadamente de muitas dessas espécies encontradas dentro desse gênero. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, é muito importante que você faça o compartilhamento para que essas informações cheguem a outras pessoas. Também peço para que você deixe o seu like, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu curtir, e que você esteja presente no canal, para isso é muito simples, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa família Orquídeas em Ação, tá bom? Aciona o sininho para você ser notificado dos meus vídeos, e quinta-feira que vem, você tem um novo encontro marcado comigo. Obrigado por sua companhia, obrigado a cada um de meus inscritos, e por todo o carinho que vocês sempre têm comigo. Beijo, até quinta-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.